Já pensou em ganhar skins de graça só de entrar no Discord? Apresento pra vocês o Discord das 7 Stars. Lá é possível participar de sorteios grátis todos os dias, contando com 20 mil em sorteios, um sorteio de 10 baionetas para 10 ganhadores diferentes e além de sorteios diários. Curtiu? Então clica no link da descrição para entrar no Discord e participar com dois pé na porta. Aí galera, só falar pra vocês sobre a Nest Store, a melhor loja de compra e venda de skins do Brasil, 100% segura, com 16 anos de experiência no mercado e 9 anos só no CS. Ele é braba. E centenas de milhares de negociações feitas, cara, a Nest não tá de brincadeira. Pagamento via Pix, imediato e sem taxas. Cara, ela tá oferecendo a maior porcentagem de avaliação do mercado. Pra quem for comprar na loja, cara, é só usar o cupom TARU na sua compra que você vai ganhar aquele desconto selvagem. Pra galera que estiver interessado em vender, na hora que você for vender, é só você falar que veio pelo TARU que você vai ganhar um bônus na sua avaliação e eles pagam melhor ainda. E vale lembrar que quem for vender na Nest Store também participa do sorteio mensal naquele jeitão. E pra melhorar mais ainda, rapaziada, quem comprar lá na Nest e me marcar lá no Instagram mostrando a compra e tudo, eu vou mandar um salve pra você aqui no vídeo, fechou? Então corre lá, cara, a Nest Store é a melhor loja de skins do Brasil. Rapaziada, só avisar pra vocês que fizemos ontem, dia 1, o resultado do sorteio da luvinha da Nest Store, cara. Pra quem não sabe, o sorteiozinho de quem usasse meu cupom no mês de setembro e tudo. E o vencedor foi o DJ. Deixa eu ver o Instagram dele aqui, tropa. Ih, não tem o nome e tudo. Mas ele foi o vencedor da luvinha e tudo. Já conversei com ele aqui no privado, mandei a luva naquele jeitão. Pra quem não sabe, eu fiz o sorteio em live ontem. Então o pessoal todo viu, fechou? Pra quem não ganhou, rapaziada, temos uma notícia boa. Temos mais um sorteio. Pra quem usar o meu cupom lá na Nest, nesse mês agora de outubro, vai estar participando do sorteio dessa luva aqui, ó. Faixas, constritora e tudo. Mas calma aí, não é só usar o cupom não, fechou? Vai ter que fazer o seguinte. Você vai clicar no link que tá na descrição do vídeo pra ir nesse formulário aqui no Google, preencher o formulário com um print e tudo da sua compra pra você estar participando com dois pés na porta, rapaziada. O formulário tá na descrição do vídeo e no comentário fixado também, fechou? Corre lá, participe, chega chegando com dois pés na porta. essa tropa. Vai amassar os caras? Duvido, mano. Os caras é bom, mano. Quer ver, ó? Se liga. Vou fazer um teste. Eu vou abrir esse meio aqui e vou testar se eu vou tomar porrada ou não. Vamos testar o meio. Ó, ó, o cara... Ó, o cara doidão! Vamos buscar? Busca! É loucaço. Já tomei a porrada. Pera, pera. Deixa eu limpar o mousepad aqui, mano, que morri por causa do culpa do mousepad, tá? Pera aí, apedão. Deixa eu ver aqui, mano, ó. Tem tatena aqui? Tatena demais, tatuzeira! Vem, vem na smoke janelão, rapaziada. Aprendi uma mira aqui nesse negócio aqui. Toma. Smokezinha janelão no pagode. No pagodinho. Não, só abre, só abre. Abre e dá duro. Olha a bug dos amigos, mano. Que isso, Zé? Toma essa latada na cara aí, irmão. O que é isso aqui, mano? O que é isso aqui, mano? Que pagode disso? Olha isso. Pera, pera. Tem um cara ali no fundo ali. Mas ela tá ali, ó. Olha o minimapo. Opa, tá lá no meio. Tomara que você morra pra pegar aqui, ó. Desejando o fracasso do amigo pra poder pegar estatística, mano. Isso é o youtuber de vocês, tá? Esse é o youtuber de vocês. Vamos lá, rapaziada. Ah, domíniozinho meio roubado, cretido. Já que nós não tá tendo smoke daqui, vamos ter que fazer padrãozinho ali na lixeira, tá ligado? Esse meio aqui é importante dominar ele, cara. Tem que ter o domínio do meio. Tem que empurrar no meio. Mas dá que mira aqui, mano. Eu esqueci o pixel. Deixa eu ver. É aqui. Ó, os caras fizeram bug no meio aqui, mano. E ninguém abriu? Se não abre, eu abro. Easy. Ó, o cara rushou o rato lá. Beleza. Já vamos dominando aqui? Ó, o cara desmocou o L, então ele vai tentar trabalhar o L aqui. Nossa, eu vou comer o filho, filho. Se liga. Ih, vai nada, taru. Que tropa, ó. Nossa, esse fio tá aí gostoso, mano. Ó, mano, cadê os caras? Os caras todos vivos, não tá vendo ninguém? Deve ter cara aqui, não tem não? Ó, mano. Oxe, ó o cara daquele, tá marcando-se. Coisa diferente, diferenciada, eu diria. Mano, o cara tá marcando daqui, mano. Nunca vi isso na minha vida. Aqui, ó, esse égo daqui é bom pra caramba. Ó, rolou contato no meio. O outro cara, provavelmente, tá CT. Vamos rasgar ele aqui. Falei? Oxe, que p*** é essa? Meu boneco, tem uma teleportada pro lado e mateu o cara. Isso aí é o CS2 de vocês, né, rapaziada? Todo travado. Isso aqui, ó. Vou esmocar o janelão. Vocês miram aqui, ó. Tá vendo essa segunda grade aqui? Quarta grade, sei lá que p*** é essa. Miram aqui. W de up throw. Toma. Bugzinha por baixo, olha. Bugzinha por baixo. Muito boa. Aqui, ó. Buggou. Abriu duro. Olha lá, o cara ficou cegão. Tá ligado? Ah, nós vai dominando aqui, ó. Muda a posição. Rasga o cara. Não viu ninguém. Dá spray trança porque o cara... Tá ligado? Ninguém mandou vacilar. E, tropa, ó. Corta a rotação. Deixa o time jogando agora. Moleque tá lá na caverna, lá, ó. E aqui pode vir a gente... Ah, é sacanagem, pô. Você tá pedindo pra morrer, né, irmão? Porra, o outro cara ainda tá no hélio, tropa. Ó, tem um moleque no bomb. Vamos pegar? Tá bem de cabecinha. Bora cabecinha aí. Como assim, embaixo da cabecinha, gente? Aqui, ó. Vamos comer o... Ah, não é bug? Era bug? Eu achei aquele smoke. Demorou muito pra estourar, mano. Vamos lá, teu rapaz. Domina esse mei aqui de novo aqui, que o mei tá chave, ó. Bugz é perfeita daqui. Toma. Abre correndo. Cuidado. O cara recuou. Já muda a posição, tá ligado? Já começa a antecipar porque a última posição que eu tava era ali. Então, você muda a posição. Arrasa o cara da liga aqui. Ninguém viu. O cara smokou ele. Então... Ai, caraca. Ué, ninguém tá olhando a janela? Meu Deus, gente. Tropa abuta a posição de novo. Aqui, você vai surpreender demais. Por quê? Os caras vão vir cortando rotação tudo. Então, nós surpreendemos aqui, mano. Ai. Aqui nós ganhou, tá ligado? Olha onde é que o cara tá, Zê? Tem ele. Perdidaço. Nossa, toma latada na cara, Tarô. Puxa. O cara tá falando mal de me ali. O cara... É, sei lá. Eu pensei que o cara ia me respeitar, mas não respeitou, não. Ó. Aqui tá tendo, hein. Já pegou o pixel? Já pegaram o pixel do negócio? Pegaram o pixel? Aqui, ó. Aqui, ó. Mita nesse negócio aqui. Aí você já pitou o W. É muito bom você entender as smokes, mano. Porque isso aqui você ganha muita coisa, viu? Vamos trabalhar. Vamos trabalhar o palácio nesse round? Ensinar a trabalhar o palácio? Olha lá, ó. Toma. Fala aqui no pagode. Aí chega mais ou menos aqui, olha. Eu gosto de abrir por aqui, tropa. Não escutou barulho nenhum. Mas eu tô fazendo barulho pra c... Deixa ele na frente aí. Deixa o laranja ali na frente. Aí você pega esse ângulo aqui, tropa. Fica paradinho aqui, que aqui é kill grátis. Vai, laranjão. Para de me beitar o... Ó, rapaziada. Tem um moleque me beitando full, olha. Olha isso, olha isso. Ele não vai puxar, ó. Ó, se liga. Ó como é que faz pra poder ver se o cara vem ou não vem, olha. Não mexe, velho. Estagnou. 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 Estagnou, filho. Olha lá. Estagnou, estagnou. Safado, baita. Ah, ganelão, velho. Estagnou. Ah lá, é. Estagnou, velho. Toda hora o cara tá rushando pelo rato. Tropa, os caras rusham meio lá. Vamos ficar ligeiros que pode ter base aqui. Pera aí. Nossa, o time perdeu a C4 lá no meio. Olha tudo aqui, que pode ter cara aqui em qualquer posição, tropa. Tinha marcando o rato. Tropa, ó. Nós bagamos por cima aqui, ó. Tem que jogar bonitinho, né, mano? Fazer o quê? O cara tá na direita. Vamos mudar a posição aqui. Tá, taca de lado na cara do amigo, né? Vai ter cara aqui nessa janela, mano. Mano, cadê o cara? Oxe, que p*** é esse, irmão? Tá ali, que é esse aí, o janelão. Nossa. Ó, já percebemos uma coisa aqui, rapaziada. Temos um moleque, ele é narrador. Maldito Galvão Bueno. Ele tá 2 barra 5. Não tá ajudando em nada. E tá ditando que é o que eu devo fazer na partida. O que é que eu faço com um cara desse? Que é uma tropa, ó. É aqui. Xinga. Que isso, mano? Para aí, mano. Você tá achando que tudo resolve na toxicidade? Eu sou um c***. Eu vou xingar o C. Toma, boy, sou. Vamos lá, abdura e dá firme, meu. Oxe. Eu achei que o cara tava embaixo, juro por Deus. Já vamos antecipando aqui, tropa. Porque é poder pegar desprevenido, olha. Vai ter um cara... O cara vai ter de opa aqui, ó. Ó, um, dois, três e... Pronto, tentei rasgar. Pegamos o L, beleza. Que tropa, ó. Mano, o cara não consigo me anular na liga do meu próprio time. O cara fez a moto lá no palácio. Tem mercado, jogador. Que tropa, ó. Fica ligeiro que o cara pode estar aqui, porque ele tava... Opa. Opa, maravilhoso, hein. Maravilhoso, hein. Vou abdura e vou dar. Ó, ó, JV. Só te informar aqui que a bomba tá plantada no meu bombe B, cara. Não é no bombear, não. Olha, 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 olha. Ó, ó. Toma, porrada seca, moleque doido. Ó, os caras mocou aqui. Já vamos antecipar. Meu Deus, gente. Meu Deus. Que spray torto. Parece meu olho. Trabalhamos meio todo round. Vamos na B, vamos na B. Vou mostrar duas popzinhas roubadas pra vocês trabalharem o B aqui, olha. Se liga. Pera a molotave do cara, deixa o moleque fazer barulho aí pra cá. Morreu. Olha lá, rolou tocação. Tem um moleque na esquerda no bombe. Beleza, morreu. Ninguém mandou. Vai, dá cara. Dá cara. Nossa, tomou realmente nem... Vai, nossa, uma molotave ali. Ô, dá pra essa molotave laranja. Que isso, gente? Ele tá perdido. Qual que eu pedi uma mole? Vem uma mole e uma flash. Gostei, moleque. Mil e uma utilitárias. Pera, dá uma moral pra galera do YouTube. A gente existe. Ô, mas eu tô respondendo todo mundo, gente. Que isso? Você tá dodói, né, mano? Ô, c... Ô, você me respeita, seu... Você jogou hoje? Você nunca pisou na neve fofa do Real Madrid, filho? Porra, tá achando que é quem? Olha os caras, mas tá rushando. Quero ver o Chassist TR. Ó, deve ter um nadriga aqui mesmo. Deixa eu ver aqui, ó. Falta de respeito total com a minha pessoa, gente. Nossa, tem um cara no air ali. Ele deu um porradão cabuloso, mano. Meu Deus do céu. Por que você tá me smokando, irmão? Pode passar, pode passar, Zé. Passa a bomba lá e planta. Planta essa batata velha aí. Palácio, palácio, palácio. Palácio. Granada, granada, meu laranja. Poxa, cadê o cara, Zé? Glata lá, glata lá, rei. Pra plantar, confia no pai, confia no pai. Tá escondido. Nossa, seu... Você tá de sacanagem, né, Zé? Vai ser burro. Mureque! Meu Deus! O que tinha aqui mesmo? Não, eu vou na maior avó. Eu tô ralçando a porrada, irmão. Toma. Abre meio. Tá com medo? Nossa! Ai, que é outra? Olha a flecha que eu tomo na minha cara, Zé. Olha essa flecha, essa latada. Olha a flecha. Eu vou dar, eu vou dar, eu vou dar. Eu empolguei, eu empolguei. Eu vou rasgar. Pera, sai, sai. Pera, pera, pera. Um, dois, três e... Que é outra? Você quer a outra? Não, me pede outra aí que eu dou. Pede que eu dou. Pede que eu dou com carinho. O cara mandou um kkk no chat ali, mano. Ó, se for pra chorar, manda áudio. Galera, eu ensinar pra vocês uma smokezinha que eu aprendi aqui no... Naquele mapa do meu vídeo. Toma aqui, ó. Ó. Pode passar ele. Pode passar ele. Eu errei a granada, miada. Eu errei a granada. Eu errei a granada. Meu Deus, que susto. É, tropa. Eu não posso morrer, não. Se eu morrer, ferrou, mano. Eu tô tentando apertar um W bem na sinceridade aqui, mas eu tô percebendo que quando eu morro, o pagode não desenrola. Ando é que essa smoke aqui? Galera, pega o pixel. Esse respawn aqui, vocês miram aqui, ó. Formam um triângulo aqui. Aí você miram no meio. Mirou no meio. W. Jump throw. Tá, rapaziada, ó. W. Jump throw. Toma. Vamos lá. Eu vou levar a C4 comigo. Nossa, meu time tá todo off na base. Aí ferrou. Vou ter que abdurar isso aqui, ó. Que isso, meu filho? Taca tijolada na sua mãe, desgraça. Olha isso. O sombra tá folgado pra caraco, velho. Ah. Você tá achando que tem a... O que esse moleque tá fazendo aqui na televisão? O que foi hoje? Tô gostando do sovaco, peraí. O que esse moleque tá fazendo aqui, mano? Olha isso. Que p*** é essa, mano? O que esse moleque tá arrumando? Vou apertar ele. É a boa. Meu Deus do céu, ele errou o pulo. Deu uma mamada. Moleque, na moral. Ô, pessoal, aqui tem bala pra c***, meu filho. O amarelo vai morrer lá, tropa. B, 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 B. Ó, é B mesmo. Ah, eu tô na dúvida. É B ou não é? Smocado a B toda. Ah, só B, cara, é B, mano. A B. O que é isso aqui, gente? Tá smocado tudo. Eu não vi o cara. Eu juro por ele, eu não vi o cara. É a mesma. Aqui eu dou. Essa posição aqui é boa pra dar. Sim, a tela vai tomar. Sim, a tela vai tomar. Aqui, ó. É três porradinhas secas no bigode. Ai, passou um. Tem mais, tem mais. Pera. Tem mais, tem mais, tem mais. Meu Deus, gente. O cara tá correndo muito. Belezinha, belezinha, belezinha. Acho que o cara comeu CT. Não comeu, não? Cadê do bombe? Cadê do bombe? Cadê do bombe? Cadê do bombe? Entra junto, entra junto, entra junto. Nossa, toma essa flecha na cara aí, irmão. Vai bem aqui, mano. Ué, cadê o cara? Cadê? Cadê? A um. Vou pular meio. A tática foi 2-1-2. O meio não dá cara. Eu dei a cara e tomei. Gostoso. Para de correr, p***. Tô chocado. Pera, pera. Ai, f***, mano. Nossa, tem que caer na A e tem que caer na B. Opa. Ai, meu Deus do céu, gente. Ah, o flex tá lento. Toma essa bag na cara aí. Passou ele aí, irmão. E, c***, passou o CT também, v***. Mano, eu não sei se é A ou B. Ô, meu Deus. Ô, c***, volta aqui, c***. Tá fugindo. Eu vou atrás, eu vou atrás. Tá, ok. O A caiu, v***. Eu sei que o A caiu. Nossa, o cara comeu a minha mente, v***. Ele foi lá pro top mid. C***, baixa é osso de jogar. Que isso, cara. Não é nada. Você fica meio perdido ali porque você não sabe o que os caras estão fazendo. Mas tá de boa, só. O importante é se divertir. E eu tô me divertindo pra c***. Eu tô me divertindo muito. Olha o meu sorrisão. Pente de serra. É, é auto-libris aqui, mano. Trobe, trobe, trobe. Falei errado, trobe. Mas você nem falou, mano. Como é que você falou errado? Nossa, a maior tábvia tava... Aí, f***. Ô, o JV tá me empurrando na porrada, mano. Meu Jesus amado. Como que esse cara, ele é o B e ele foi muito pra morrer? Galera, sério mesmo. A próxima pessoa que falar que eu sou baiter, eu juro, mano. Eu vou te chutar. Eu vou banir todo mundo que me chamar de baiter. Olha esse moleque. Ele era o bom bebê e ele é o último a morrer, mano. Cara, ô. Tem que ser mais rápido aí, mano. Para de ficar e ficar na base, velho. Quer ficar e ficar? Pede pau. É, aí travou tudo, né? Quando sai o resultado do sorteio da luva? Vai sair hoje à noite, cara. É porque eu não sei como é que faz pra poder sortear lá, não, mano. Aí eu perguntei o Ramões pra ele responder. Deixa plantar, não, o roxo. Ah, mano, é outra mentalidade, tropa. Eu sei lá, mano. Deixa plantar, não, o roxo. É outra mentalidade, rapaziada. Que isso, cara. Eu tô no submundo do CS2. Deixa plantar, não. Nó, mano. Isso aqui entrou na minha mente, mano. Essa entrou na minha mente. Ó, desmocada, galera. Tá perfeito. Ó, galera. Quem foi que falou que isso aqui é baixo nível? Eu dei... Eu só dei um olá ali, ó. Eu só dei um alô pro cara ali. Tô com 42 de vida. Isso aqui não é baixo nível, nem... 42 de vida. Ó, eu dei um olá ali. Quê? Sai! Tá maluco. Boa. Vou te ajudar esse... Ah, pode ter passado ele. Moscou. Moscou fez barriga. Moscou, general. Eu morri. Você não rato, então. Entrando na minha mente, tô nervoso. Tô boladão já de Catupiry. Ah, velho. Desenalão ainda, velho. Caramba. Mano, eu vou ficar nessa... Na moral, vou deixar... Que não é Disney, cara? Olha esse cara, tá boladão, Zé. Ele tá p*** não, mano. Tá A de água. Galera, ele meteu um A de água. 7 pra 12. Caramba, esse cara tá meio, mano. Mano, esmoca faz o click, velho. Esmoca no bombe faz o click. Bombe, esmoca no bombe, faz o click e solta. Dá a ré pra trás. Ele tá indo pra lá. É o TT. É o TT. É o TT devagar, assim. É o velho. É o cara tá bolado, mano. O cara tá bolado, tropa. O que que tá rolando? Ah, tá caindo toda hora. Quitou o amarelo. Bote do c***. Tá chegando o cara, mano. Que tropa, ó. Abre duro. Ninguém. Não, mano. 1, 2, 3 e... Toma. Vamos pegar a arma do cara aqui. Rotaciona tudo, tá ligado? Vamos lá no meio, lá pegar o pagode. Fica ligeiro, que o meu time não olha pra c*** nenhuma. Então, pra ter um cara aqui nessa caverna me matando, com o moleque do meu time olhando, é dois palitinhos. Tá botando tudo, meio mas com... Cara, o moleque já abandonou tudo. Ah, eu tô perdido por causa da rotação doido aqui. Deixa eu ver se tem alguém aqui, porque... Vira a porta. Agora. Filho, eu sou rosto! Eu nem sei... Mano, eu nem cliquei, filho. DHS, tá morto, tá morto. Tá morto, gente. Você, gente. Só matar. Boa. Paguei, morrendo. Mano, tá lento. Mano, eu acabei de acordar. Nossa, eu vou... Vou pegar um W aqui, tropa. Tamo respeitando demais a galera. Se tiver nego aqui, é mérito. Palácio laranja. Palácio laranja. Tá aqui, tá aqui. Deixa eu pegar essa... Ah, me cegaram, véi. Ah, mano. O cara não parou pra me morrer, mano. O cara fez uma flash perfeita. Paguei. O que é que é o f***, mano? O time já morreu. Põe, mano. O cara falou que tava água. Aí ele foi água que tá caindo. Uai. Minha água. Tô entendendo muito bem essa noção de jogo aí, não? Mano, vida. Pra mim. Não tá miado, ó. Tem cara miado. Dá um bomba. Uniu, velho. Peraí, ele não... Esse moleque não cala a boca dele, mano! Ele não cala a boca! Deixou cego, velho. CARA A BOCA! Esse é a linha do Zoi. Deixa eu ir, deixa eu ir. Mano, o cara apertou o W de P90 ali, irmão. Eu tô no medo de abrir aqui e ter cara aqui. Ah, tá morto. Bomba aqui, mano. O cara tá morto aí. Tem um cara morto. Granada, granada verde. Granada verde. Granada, você mata ele. Faz granada, confia. Ah, cadê? Deus vagabundo. Tem um aí, ó. É a caverna. Aí, esse aí que tava morto. Essa palácia. Esse aí é a caverna também. Será que eu costo? Tô me dando... É o filho do W de mesmo, velho. Tá. Se esse é melhor não tiver flanqueando aqui, mano. Olha esse moleque que tá aqui nas costas aqui. Olha esse palitinho, Zé. Tô achando que esse ratinho vai vir em costas. Cara, esse moleque não para de falar, mano. Ele fala mais do que eu e olha que eu falo pra... Ih, Zé. Deixa vir, deixa vir. Se ele for um pouquinho inteligente... Lisonjeado. Vamos aqui, ó. Ai, Bzinha. Abre. Covarde. Como que esse cara motorvou aqui? Me explica, mano. Como que esse cara motorvou o L, velho? A moto... Mano, ele motorvou o L lá na TV, mano. Ah, ele saiu. Vai, vai, vai pro forte, mano. Eu quero esse pixel. Eu quero esse pixel. Ai, mano. Tem P90, pega o P90, fica aí. Ai, perdeu. Boa, cara. Que tropa, ó. Angulo bom pra pegar aquilo aqui no meio, aqui, ó. Uhul. Fiz aqui na elo baixo, não, mano. O cara pulou pra tirar a mira. Ai, pulou pra lá, Zé. Olha o cara, Zé. Ah, mano. Tem um B, tem um B. Porra, porra. Ah, pulou pra lá, Zé. Tá lido. Propa a p*** aí, ó. É, eu quero... Vamos cortar a rotação aqui no CT? Eu vou precisar do caverna o palácio. Era seu, nunca churro. Tá no caverna também, p***. Vou ver que tava na área, aliás, na caverna? Mano, cala a boca, de... Por um minutinho só. Podia, podia, podia. Podia, vai ser quatro horas. Fuleque, na moral, tu fala pra c***. que pariu eu não consigo soltar nada o cara é pior que o wave nossa clica direto clica direto confia ai deus é bom pô deus vai ter mais um mano o cara vai estar sozinho aqui a toa ou vai né sei la maluquice total vamos mirar meio aqui deve ter meio ah o cara foi abrir em mim tá chitado tá chitado tá virando vai mano já era filho como é que sai daqui abre uma trocada aqui abre nele laranja vai esperar acabar acabou a de água e halo a de água hein a de água o cara o cara quando é você não é água não né se enxuro se enxuro parou chorou parou oxe eu não fiquei eu fiquei ficar o amarelo que saiu entrou agora cara é maluco tá falando pra você é só tá falando pra você é só tá falando pra você é só o e o